Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de almoço maravilhosa. Também serve como jantar e também serve como lanche, dependendo assim, não é? Você quer para o fim de semana, uma opção diferente. Você vai adorar, com certeza, sem farinha nenhuma, sem farinha antigo, sem glúten, com bastante fibras saudáveis, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia aqui, com dicas de nutrição e também muitas receitinhas diferentes, você não vai querer perder. Dá um pulo lá no Instagram e segue lá também, porque lá eu tenho outras dicas e receitas diariamente para você. Vamos começar a nossa receita? Lembrando que ingredientes, quantidades e formação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, está bom? Para adiantar, eu já comecei tratando do aipim, da macaxeira, da mandioca... Como é que você chama aí na sua região? Me conta aqui embaixo. E eu, na verdade, cozinhei na água, com sal, descasquei, cozinhei e amassei. E está aqui, olha, daqui que a gente vai seguir em frente, porque isso é uma coisa mais tranquila, não é? Da gente preparar. Ah, esse aipim, que tem um índice glicêmico muito alto, eu vou acrescentar alguns ingredientes para baixar um pouquinho o índice glicêmico e deixar ele mais saudável e mais nutritivo. Vou acrescentar aqui um pouquinho de azeite, um pouco de chia. A chia tem gorduras super saudáveis e precursoras do ômega 3, muito interessante da gente consumir. Tem muitas fibras também, o que vai diminuir o índice glicêmico desse nosso aipim. E o azeite tem um tipo de gordura muito interessante, o ômega 9. Então, quanto mais a gente consegue aumentar a proporção dessas gorduras saudáveis, melhor é para o nosso organismo ficar menos inflamado e mais saudável. Vou acrescentar aqui um pouquinho de pimentinha do reino para temperar, um pouquinho de sal e um pouquinho de orégano. Vou botar um pouco d'água aqui também, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais molinho, um pouquinho mais cremoso. Então, deixa eu ligar de novo o fogo que eu tinha abaixado, porque achei que estava pegando aqui já. E vamos incorporar tudo aqui. O bom do aipim é que ele é sem glúten, então, se você tem algum tipo de restrição, se você quer fazer algum lanche na sua casa e não quer usar nenhum tipo de farinha... Tem pessoas que são realmente muito alérgicas e diferentes proteínas, não só o glúten. E a mandioca, o aipim é muito pouco alergênico, então pode ser uma boa opção para você. Olha, a massa fica assim, olha, bem cremosinha. E agora a gente vai tirar isso daqui e vamos partir para montar. Vou desligar aqui o fogo, vou botar essa minha massa aqui do aipim e vamos tratar da montagem dessa nossa receita. Vou te lembrar antes, eu já untei aqui com um pouquinho de azeite para não grudar, mas eu quero te lembrar que eu já preparei o nosso recheio aqui antes, para facilitar um pouquinho. Então, aqui eu tenho o frango cozido e desfiado, você vê que tem uns pedacinhos um pouco amarelinhos aqui, porque eu cozinhei ele com sal, não é? Mas com um pouquinho de cúrcuma também. Cúrcuma é um potente anti-inflamatório, dá um sabor maravilhoso. Botei um pouquinho de pimenta-do-reino, botei um pouquinho de iogurte natural e um pouquinho de ricota. A receita toda vai ficar aqui embaixo, porque, na verdade, é só você cozinhar o frango, desfiar e misturar com a ricota e com o iogurte natural. Então, eu já trouxe pronto para facilitar para a gente. Então, ainda com o fogo desligado, eu já untei, não é? Vocês viram? Eu vou pegar esse nosso preparado aqui de aipim e vou colocar aos pouquinhos aqui para forrar o fundo dessa nossa frigideira. Eu não gosto de fazer isso com a frigideira ligada, porque, às vezes, a gente demora um pouquinho mais para espalhar tudo e queima, não é? Isso acontece muito, às vezes, se a gente faz as coisas assim, com mais pressa. Então, eu prefiro levar um tempinho maior para ficar mais gostoso e não desperdiçar nada, não é? Porque a pior coisa, quando a gente começa a fazer receita, não dá certo... Ai, dá um dó! Vamos acrescentar aqui agora o nosso recheio, então, que é o frango desfiadinho e temperado. Também vou botar as colheradas aqui, para a gente espalhar bem essa nossa delícia. Você também pode fazer o recheio da sua preferência, de acordo com o que você tem em casa. Pode fazer com legumes, pode fazer com atum, pode fazer com carne moída... Me conta aqui embaixo qual é o seu recheio preferido. E se você tem alguma dica, não é? Algum recheio. E quando você fizer, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar saber qual foi o recheio que você escolheu. Vamos colocar agora, então, a outra parte da mandioca aqui por cima. Também as colheradas. Terminei de alisar aqui essa parte da massa, já liguei meu fogo no fogo médio para baixo, vou tampar aqui agora um pouquinho. Na verdade, só quero que cozinhe um pouquinho por fora, porque já está tudo cozido, o aipim, o frango, é mais para aquele crocantezinho que a gente gosta. Espera aí um pouquinho. Gente, virei aqui essa nossa tortinha de aipim de frigideira. Depois que ele caramelizou, não é? Ficou mais douradinho. Foi uns 6 minutinhos de um lado, agora a gente espera ele dourado, o outro também. Eu vou voltar aqui com um pedaço para vocês verem por dentro. Espera aí. Gente, o cheiro está incrível. Me conta aqui embaixo com qual recheio você vai fazer. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa, com quem gosta dessas receitas saudáveis. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal Vamos ver por dentro de um pedacinho. Hum, gente, o cheirinho está maravilhoso. Olha aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.